E ae bruto! Como é que vocês estão? Belezeira, chique 10, é nóis! Peixe bruto Brasil na área! De boa? Hoje mais uma bela introdução de um peixe no nosso querido aquário bruto. Nossa querida Dani Bananinha! Vocês já podem imaginar que peixe é né? Que da hora! Bora lá curtir? É nóis! Demorou, um abraço galera! Peixe bruto Brasil na área! Tamo junto! Aí galerinha, olha lá! Filma lá o bichinho! Nossa querida Dani! Dani Bananinha! Vamos puxar pro aquário! Vem cá Dani, em paz! Vamos ver como é que vai ser isso aqui! Esperamos que dê tudo certo! Tá lá! Querida Dani Bananinha! Assustada né? Coitada! Top! Bichão top! Ó! Já faz uns 5 minutinhos que tá dentro do aquário! 10 minutos! Aparentemente! Tudo em ordem com adaptação! Ela é um pouco menor Do que a outra! A nossa querida! Nosso querido tio Patinhas tem seus 35! Ela deve ter uns 30! Nossa querida Dani Bananinha! Uma aruanã banana! Muito bonita! Claro que ainda tá se adaptando! Acabou de chegar! Mas... Tá aí! Pra alegrar a galera! Beleza rapaziada! Então é isso galera! Espero que vocês tenham curtido! Segue nós! Curte! Compartilha! E tudo mais! É nóis! Peixe Bruto Brasil na área! Fui! Valeu! Fiquem com Deus!